Olá, eu sou o Carlos Portugal Gouveia, sócio do PG Law, e esse é o PG Talks, o seu podcast semanal de governança corporativa. Nesse episódio, vamos falar dos Green Bonds, títulos de dívida que servem para financiar projetos voltados ao desenvolvimento sustentável. Aqui, vamos apresentar rapidamente o que são esses Bonds e as principais regras aplicáveis às emissões verdes. O desenvolvimento sustentável depende de transformações estruturais nos modos de produção e na matriz energética da economia global. Essas transformações, apesar de essenciais, demandam uma quantidade enorme de recursos, de modo que financiá-los é um grande desafio, mesmo para companhias transnacionais. Por vezes, é financeiramente inviável que uma companhia empreenda esses projetos com recursos próprios, sem necessário um instrumento financeiro que permita a realização de empreendimentos e mais, os incentivos. Para atender a essa demanda, o Banco Mundial criou seu programa de Green Bonds em 2007. E no ano seguinte, o Banco de Investimento Europeu criou seu Climate Awareness Bonds, iniciando um grande debate global sobre os possíveis modelos para o financiamento de projetos que tenham um impacto positivo para a sustentabilidade ambiental. Assim, os Green Bonds ou Climate Bonds são títulos de dívida que representam o aporte de recursos por uma instituição financeira em algum projeto ligado a metas ambientais. No momento da emissão, a empresa que vai receber os recursos se compromete a dedicá-los a algum projeto específico, por exemplo, a instalação de centros de geração e distribuição de energia a partir de uma matriz limpa. A empresa também se compromete com a divulgação de dados relacionados ao projeto, permitindo assim a auditoria externa do uso dos recursos. A principal vantagem dos Green Bonds para os emissores é que eles representam empréstimos a taxa de juros menores do que as praticadas no mercado financeiro em geral, como uma forma de incentivo a esses projetos. Exemplo disso no Brasil foi a emissão de Certificados de Recebíveis Agrícolas, ou CRA, no valor de 500 milhões de dólares feitos pela Suzano em 2016, cuja taxa de remuneração foi de 96% do CDI, o CRA mais barato da história até então. Os recursos foram destinados ao reflorestamento sustentável, conservação de florestas e gestão de recursos hídricos e de eficiência energética e substituição do uso da energia de combustíveis fósseis por energia limpa. Cada um desses projetos tinha um indicador-chave de performance, de modo a detalhar as metas da empresa para o uso de todos os recursos. A questão aqui então seria se tais instrumentos representam apenas um esforço dos bancos internacionais de desenvolvimento dando empréstimos subsidiados, ou se os Green Bonds são realmente um novo modelo de negócio. Segundo a Climate Bonds Initiative, apenas no primeiro semestre de 2021, foram emitidos 75,9 bilhões de dólares em Green Bonds no mundo. Ou seja, é um mercado muito maior do que o iniciado pelos bancos de desenvolvimento. E esse mercado cresce ano a ano, pela mesma razão que levou as principais instituições financeiras do mundo a criarem critérios de investimento ESG mais ou menos no mesmo período. que é a percepção de que os investimentos sustentáveis não apenas preservam o valor da economia global, evitando grandes desastres naturais, como também representam investimentos individualmente mais seguros, justificando os juros menores. Entre as iniciativas regulatórias mais importantes deste campo, está o Standard da União Europeia para os Green Bonds. O Standard estabelece requisitos de auditoria de projetos e se liga à taxonomia da União Europeia de atividades sustentáveis. Esse sistema de classificação seleciona e agrupa determinadas iniciativas e atividades econômicas segundo os critérios de mitigação do aquecimento global, a prevenção das mudanças climáticas, a redução de emissão de poluentes, a proteção de biodiversidade dos recursos marítimos e a transição para uma economia circular. Desse modo, a taxonomia traz visibilidade e comunica de um modo simples negócios que são particularmente desejáveis do ponto de vista ambiental. sendo então particularmente possível financiá-los por Green Bonds. A tal iniciativa soma-se também o Climate Bonds Standard, da Initiative for Climate Bonds, ou ICB, que tem como objetivo estimular outros países e regiões do mundo a implementarem seus padrões e taxonomias. Caso alguém do BNDES esteja ouvindo, fica a dica. Liguem para o ICB e façam os nossos padrões para financiarem apenas projetos sustentáveis. Não precisa inventar a roda, só fazer o que está sendo feito com sucesso nos países ricos. Mas os Green Bonds, interessantes como eles de fato são, não têm a capacidade de afetar todas as atividades econômicas, pois muitas indústrias não têm projetos específicos de sustentabilidade que possam implementar. Da mesma forma, os Green Bonds não têm todas as metas desejáveis dentro de uma agenda ESG. Assim, para atingimento de outras metas, permitindo também uma maior liberdade no uso dos recursos, temos os Sustainability Linked Bonds, ou SLBs. Mas isso é objeto da nossa conversa da semana que vem. No próximo programa, você vai conhecer mais sobre um outro sistema mais amplo e mais acessível de emissões incentivadas para empresas que buscam se adequar à agenda ESG. São os Sustainability Linked Bonds. E se gostou do nosso podcast, aproveite também para nos seguir nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no LinkedIn. Basta procurar pelo nome do escritório, PGLAW. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigado.